O que aconteceu, Nelson? Minha família está toda desesperada, eu não sei mais o que eu faço, até meu sobrinho lá no Rio, que é médico lá, já ligou não sei quantas vezes chorando. Eu não sei o que esse povo quer comigo, filha. Essas crianças eram tudo na minha vida. Eu amava essas crianças. Jamais eu ia querer um dedinho para essas crianças, jamais. É o que mais está me machucando. Não tenho raiva dela, não tenho raiva dele. Eu só tenho mágoa dela estar fazendo isso comigo, fazendo minha família todinha sofrer. Tem algum motivo? Não tem motivo nem. Não, não, eles eram muito bons para mim, eu era muito bom para eles. E as imagens ali, o que aconteceu? As imagens foram tudo revertidas ao contrário. Aquela imagem que falou que estava dando tapa na cara da menina, era aqui no bracinho. Se você observar bem a câmera, dá para ver direitinho. O negócio do pau que estava batendo, estava. Ela estava dando papinha nela, eu fiz assim no bracinho dela. Aí foi que ela pegou a TV, voltou ao normal. O negócio da vara, o menino tirou do carrinho que fica aquela bota ali, é um plástico. Aí eu falando para ele, meu filho, não pode tirar não, porque se você bater assim a sua irmã, bate no carrinho. Você machuca ela. Aí inverteram tudo que eu estava batendo a minha de vara, gente. Eu, nessa idade, batendo uma criança, é uma crueldade se eu fizesse isso. Eu não faria isso, nem com meus netos, diria com o filho dos outros. A senhora tem bastante netos. Eu tenho, eu tenho 14 netos. Todos eles estão tudo chorando por mim. Eu sempre cuidei. Tem tanta testemunha a meu favor. Eu trabalhava nessa meta, 40 anos que eu moro nessa Andradina. Nunca pisei estar aqui. E agora eu estou nessa vida que eu estou aqui. Eu estou desde segunda-feira sem comer, sem dormir, sem nada. A senhora tem depressão? Eu tenho. Faz tratamento? Eu estou morrendo a merda. Eu tenho epidemia pulmonal. Eu já não estou aguentando. Vemos isso, vamos aguentar lá, ficar lá. Eu acho que eu morro antes. Eu já estou perdendo minhas forças. O povo quer abrir a pedra em mim. Mas, gente, eu sou inocente. Eu não estou falando isso para se agradecer, não. Eu estou falando de coração, alma, que está falando. É coração de uma velha que está sofrendo. E eu não grito. Eu não grito mais. Eu não sei o que está de mim lá dentro, filha. Eu nunca fui lutar. Nunca. Sempre ensinei meus filhos coisas boas. Para nunca passar por o que eu estou passando. Sempre criei meus filhos sozinhos. Eu sou daqui, está com 40 anos que eu moro aqui. Minha família é muito conhecida. Muito conhecida aqui. Minha família mora tudo aqui. Eu não sei o que eu vou fazer de mim lá, filha. Com aquele povo lá que fica dentro daquela cadeia lá. Minha família mora tudo aqui. 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 Obrigado.